Olá Niedja, eu sou Kelly Rosa e esta é uma mensagem musical muito especial, porque hoje é o seu aniversário, já é, o seu ciclo já se iniciou, iniciou assim, cheio de amor. Essa mensagem muito especial para registrar esse novo ciclo, para registrar no seu aniversário todo o amor que você merece. Com dedicação, com carinho, do seu esposo Júnior, sua mãe Vandete, Vivi, Najinha e Beto. Eles te admiram demais, te admiro muito por ser inteligente, vaidosa, independente, corajosa, persistente, alegre, amiga, aventureira e amar os prazeres da vida. E com certeza deve gostar muito de música também. Claro, tem uma canção muito especial para você, escolhida com carinho. Niedja, o seu contraste de sentimentos é enorme, mas quando você ama, é de forma incondicional. E isso faz com que eles te amem ainda mais. Eu estou muito feliz de estar ali conhecendo aqui, através dessa janelinha, que nos tem propiciado estar perto e carregar amor. Receba todo esse amor, Niedja. Feliz aniversário, que Deus te proteja infinitamente. Te cubra de bênçãos nesse novo ciclo e que seu dia seja maravilhoso, carregado de mimos, de presentes, de saúde e de Deus. Feliz aniversário dessa cantora aqui, Kelly Rosa, especialmente para você, nessa canção aqui carregada de carinho. Niedja, toda sorte, toda sabedoria e que você seja muito feliz. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumine-se ela e é assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumine-se ela e é assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído e espalhar bem querer. Deus te proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim. Deus me governa e guarde, ilumine-se ela e é assim. Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas Para a menina Nietzsche Uma salva de palmas Nietzsche querida, isso é pra quem é muito abençoada Pra quem é muito amada Receber assim, tanto carinho, tanto amor Logo a meia noite, logo no início mesmo do ciclo do seu aniversário Parabéns, Deus te abençoe abundantemente Um beijo enorme, fica com Deus E aí Vamos lá.